Primeiro já vou pedir para vocês deixar seu like, se inscreva no canal, curtam, compartilhem, comentem sobre o assunto que vocês querem assistir. Pois bem turma, o assunto é sobre como nos planejamos, tanto eu como ela, para poder vir para Portugal. A minha vontade era poder morar nos Estados Unidos, e assim conversei com ela e a gente entrou em acordo de morar nos Estados Unidos. Eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha um emprego com um bom salário, e eu pedi demissão da empresa para poder juntar todo esse dinheiro e assim realizar nosso sonho de ir morar nos Estados Unidos. E eu comecei a mandar portfólio, currículo, essas coisas, para várias empresas americanas e fui aceito por duas empresas. Dessas duas empresas, uma empresa me deu um pouco mais de atenção e eu acabei fechando com eles, para ganhar 18 dólares a hora, para ser impressor digital. E assim que eu fechei com esse patrão lá nos Estados Unidos, eu comecei a procurar casas na cidade. A cidade se chama Milwaukee, em Wisconsin, um pouco acima de Chicago, cidade fria, mas para cá é uma cidade que tem um crescimento muito bom e ia me dar muita segurança e qualidade de vida. Assim que tinha tudo pronto, casa pronta, emprego pronto para poder ir embora para os Estados Unidos, eu comecei a dar entrada no meu visto, para poder entrar nos Estados Unidos, entrar como turista. E assim lá eu ia começar a correr atrás para poder estudar e a gente fazer a mudança de visto de turismo para estudante. E infelizmente lá no consolado americano eu cometi um pequeno deslize. Quando eu saí da empresa eu já trabalhava para mim, eu tinha um bom salário, como eu falei, e eu tinha meia aberto, movimentação na conta muito boa, e eu cometi um pequeno deslize e foi cancelado o meu visto, foi cancelado. Não foi negado, foi exatamente cancelado. Eu consegui e foi cancelado. E foi um baque muito forte para mim, mas eu entreguei na mão de Deus e a minha vontade prevalecia de sair do Brasil. Mas por que eu mudei o pensamento de sair do Brasil para os Estados Unidos e do Brasil para Portugal? Eu tenho um parente na Alemanha, e essa parente vinha na Alemanha comentou sobre Portugal, que estava tendo muita imigração para Portugal, e assim Portugal tinha uma facilidade para tirar o visto, se legalizar mais fácil do que qualquer outro país. E assim eu comecei a pesquisar Portugal. Gostei muito do que eu pesquisei, e assim eu falei com ela que a gente iria para Portugal. Mas foi da noite para o dia, assim, bora para Portugal. Ela, como assim, mas não era Estados Unidos? Portugal. Aí é que a história muda, galera. Porque a gente descobre que a Luhani estava esperando o nosso baby. É, pois é. Ela estava grávida, estava gestante, e aí bateu aquela dúvida, vai, não vai, vai, não vai. E o que aconteceu? Eu já tinha vendido tudo, carro, moto, já tinha vendido tudo, né? Você queria até desistir. Pois. Porque eu ia ficar. Pois, eu perguntei para ela, e aí, você quer que eu vá, você quer que eu fique, quer que eu vá, que eu fique. Ele ia vir na frente, primeiro estabilizar, e depois eu ia, mesmo não estando grávida. Aí depois... Pois é. Aí, galera, ela falou para mim, não, vai, né? E a minha sogra, a minha sogra não queria. Porque ela imaginava que eu não queria mais a filha dela por estar grávida, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas beleza, com o apoio da minha esposa, né, está aqui. E nosso baby que está ali dormindo, vocês não vão ver. Então, eu vim na frente, né? Vim na frente, fiz a mesma coisa que eu fiz para os Estados Unidos, eu fiz aqui. Mandei portfólio, mandei meu currículo. Ligou. Cheguei a ligar, sim, é verdade, né? Crédito. Tinha esquecido, tinha esquecido. Fiz várias ligações internacionais, o Brasil para Portugal. E não entendia nada que eles falavam no telefone. Muito rápido. Falavam muito rápido. Todo mundo pensa que o português é fácil, mas tem umas complicações. Até hoje eu tenho dificuldade. Quando eu vou no hospital com o meu filho, o Moca tem que ir junto. Pois é. E fiz várias ligações e mandei vários currículos, né? Portfólios. E um patrão foi e falou assim, quando você chegar, tem um perigo garantido. Eu cheguei e comecei a trabalhar. Ganhando 500 euros, né? Ele falou para mim que no meu primeiro mês ele ia pagar 500 euros e... E depois ele ia aumentar para um salário mínimo. Que também não ia ser muita coisa. Ia ser... 50? É, 80 euros a mais, né? Ia ficar 580 euros. E com força de vontade eu abracei. Ela ficou no Brasil. Eu ia ficar até o bebê nascer, né? Isso. Ela ficou no Brasil. A ideia era essa. Eu ficar lá, o bebê nascer, esperar o bebê fazer 6 meses e aí eu viria. Mas... Quando eu saí de lá ela estava com 3 meses de gestação. 3 meses. E ia para 4 meses, já. Ia para 4 meses. Estava com 3 meses para 4 meses. Eu saí de lá. A barriguinha já estava já... Mais ou menos. Mais ou menos. Você já via já aquela... Pois eu cheguei com força de vontade. E eu comecei a trabalhar. Trabalhava de noite, sábado, feriado. Hora extra. Hora extra era... As horas extras aqui, a maioria aqui em média paga 5 euros por hora, né? E como eu estava sem ela. Estava sem ninguém. Minha vida era só trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar sem parar. E assim a barriga crescendo, ela lá. E eu sentindo falta dos meus filhos que estavam no Brasil e falta dela, né? A única coisa que eu podia fazer era trabalhar. E trabalhei, trabalhei, trabalhei. Até que completou 3 meses aqui. Eu falei para ela, conversando com ela uma vez no telefone. Eu falei, meu, vem embora. Vem embora e tal. Porque eu já estava ganhando... Eu sempre ganhei salário mínimo. Hoje eu ganho um pouco mais. Mas sempre ganhei salário mínimo. Até antes dela vir. E eu estava fazendo tantas horas extras que eu chegava a 800, 900 euros de ordenado. E dava para eu poder manter ela aqui, né? Bebê nascer e a gente levar a nossa vida. O que que acontece? Ela chegou, né? Começou a ajeitar as coisas dela lá. Agora quem vai falar é ela. É, fiz a mesma coisa que você, né? Comecei a viver no meu trabalho. Pedi para o meu chefe me demitir. Para eu conseguir dar entrada no seguro. Como eu expliquei a situação. Ele me mandou embora. Ser sem justa causa. Peguei todos os meus direitos. Consegui 4 parcelas de seguros. Me ajudou, ajudou a gente bastante. Ajudou bastante. Para comprar as coisas do bebê. Mas foi um baque. Porque até então a ideia era eu ficar lá e o bebê fazer 6 meses de idade. Depois eu viria. Mas foi a melhor escolha eu ter vindo antes. Talvez a gente não estaria mais nem juntos. Porque a saudade... Aqui eu já me sinto sozinha, né? Porque só é nós três. E como ele passa o dia trabalhando, eu fico sozinha com o bebê. Apesar do bebê ser meu companheiro. Mas a solidão da família e amigos faz falta. Aí eu fiquei imaginando como é que ele aguentou 3 meses sozinho aqui. Sem ninguém, literalmente. Sem ninguém, literalmente. Pois é, galera. Costumo falar para vocês. Dinheiro não é tudo, não. Todo mundo fica pensando e fala... Não, eu vou me planejar. Eu vou juntar dinheiro. Dinheiro não é nada aqui. Lógico, com dinheiro você vai fazer tudo o que você precisa fazer. Mas se sua cabeça não estiver boa, esquece. Eu já estava ficando mal, bem mal. E quando eu percebi que eu estava ganhando uma grana que dava para poder manter eu e ela. Eu pedi para ela vir. E não estava nada nos planos. Mas... Teve que vender todos os móveis. Vendeu todos os móveis. Porque até então quando ele vê, ele vendeu o carro e a moto. Mas os móveis ficam comigo, eu fiquei na casa. E aí eu vendi tudo. TV, todos os móveis da casa. E aí eu fui juntando a graninha das vendas, a grana da dispensa do trabalho. As parcelas do seguro eu só peguei aqui. A minha primeira parcela eu peguei aqui, já em Portugal. Minha mãe estava tirando para mim e depositou na conta. E é isso. Pois é. Então como que aconteceu? Quando ela estava perto de vim, eu ia alugar o sótão da senhoria que me alugava o quarto. E quando eu cheguei lá em cima, só eu. Gente, só eu tenho essas ideias doidas. O negócio eu visualizo o futuro na minha cabeça. E falo para ela, vamos fazer. E eu não vou falar 100% que nada é 100%, mas é 90% que dá certo. Tudo que eu visualizo na minha cabeça, que eu falo assim, olha, vamos fazer. E ela olha assim, não, eu estou com você. Dá certo. Eu peguei um sótão, gente. O sótão estava todo arrebentado. Até as madeiras estavam tudo arrebentadas. Olha o que aconteceu. Gravei. Eu falei, olha, a gente vai morar aqui. É aqui que eu vou ajeitar para a gente morar. Mandei o vídeo para ela. Fiquei louco, eu não queria. Eu queria morar no lixo. Oi, gente, se eu te mostrar o vídeo, é porque eu já não tenho mais o vídeo. Senão eu tinha que mostrar a foto para vocês. Falei, já está louco, eu não vou. Está muito certo. Porque assim, eu imaginei o quê? A gente não pode morar em um quarto. Se eu estou trazendo ela, a gente não quer um bom lugar. Qual que é a ideia? Aqui tem muita gente que faz isso. Aluga esses sótãos, né? Esses sótãos, que é como se fosse um estúdio, uma kitnet, né? E se vive muito legal e é barato. Quase um T0, né? Um T0, é. Um T0. Ele é muito aberto, é amplo. Se você souber colocar as coisas no lugarzinho, muito legal. Uma boa dica para vocês. Para um casal solteiro, é muito bom. Um gol sozinho. Está na faixa de 350 euros aí, 400 euros. É melhor que morar em um quarto. Beleza, vamos voltar ao assunto. Ela chegou, né? Como ela falou, ela se ajeitou lá. Chegou o dia da viagem dela. Nossa, mas ela veio grávida? Sim. Pedi autorização para minha médica. Não viaje se você tiver uma gravidez de risco. Sendo autorizada a viajar. Mas minha gravidez foi muito tranquila. Ela me deu autorização para fazer a viagem. Estava tudo certinho. Pois. E como é que foi a viagem? Foi tranquila. Eu pensei que ia passar mal, né? Enjoo, coisa de grávida. Mas só meus pés que incharam muito. Mas tirando isso, foi muito tranquilo. Graças a Deus. Como é que foi a imigração? Foi tranquilo também. É? Tranquíssimo. E como você achou que ia ser a imigração? Pensei que ia. Eu pensei que eu não ia passar. Mas foi tranquilo. Eles só perguntaram quanto que tinha de dinheiro. Se tinha a reserva do hostel. E quantos dias ia ficar. Somente. Pois é. Gente, a última semana minha. Antes dela vir. Foi exatamente... O bebê acordou. Ela vai lá buscar o bebê. A última semana minha. Antes dela vir. Foi exatamente muito contubado. Muito ruim. Porque ela estava com muito medo. Estava agitada. Estava com medo de voltar para o Brasil. Mas antes dela vir. Eu separei um dinheiro. Para poder se desse errado. Eu consegui comprar a passagem para ela voltar. Olha o nosso pequeno. Dá um oi para o pessoal. Dá um oi. Olá. Ei. Olá. Dá um oi. Oi. Oi turma. Tudo bem? Fala oi. Fala assim. Se inscreva. Deixe seu like. Eu acabei de acordar. Pois bem galera. Eu separei um dinheiro. E... Esse dinheiro seria para uma emergência. Caso ela não conseguisse... É... Entrar. Né. Eu consegui comprar uma passagem para ela. Sem tirar... Sem mexer no dinheiro que ela... Que ela tinha separado para ela. Eu vim com 850 euros. Né. Três meses antes dela. E ela veio com 700 euros. 700 euros. É pouco. É né. A gente... Pega um monte de... Mil... Um monte de reais. E quando vai transferir para euro. Fica... Uma mexeria. Ela converteu e não... Não dá quase nada. E... Ela chegou. A gente... Reformou o sótão. O sótão ficou... Lindo. Como é que ficou o sótão? Lindo. Eu fiquei passada. O sótão ficou lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Não sei nem se ela alugou esse sótão. Ela se oria e reformou. Até então a gente não tinha investido nada. É. Eu não sei nem se ela alugou esse sótão. Porque o sótão ficou lindo, 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 lindo. Eu ajudei a escolher as coisas. Ela falou assim... Olha, fica à vontade. Deixa o sótão do jeito que... Lindo. Todo elétrico. Só que o problema foi porque a gente não conseguiu alugar esse sótão. A gente ia pagar... Ia pagar... Trezentos e cinquenta. Com tudo incluso. Menos internet. Só que aconteceu um probleminha com um dos inquilinos dela lá. Que bebeu um pouco a mais e... Não vale a pena falar. Mas não sabiam no prédio que ela alugava os quartos dela, né? Pra outras pessoas. Porque é um prédio tão tranquilo e não tinha briga com ninguém e tal. E esse rapaz bebeu muito num dia. E saiu quebrando tudo. Bateu nos vizinhos. E o vizinho foi, denunciou e não pudemos alugar esse sótão. Aí que começou uma saga infernal. Porque eu já tinha... Quando ela chegou e deu tudo certo, eu comprei minha moto. Com dinheiro que eu tinha separado. Então não tinha mais dinheiro algum. E eu já tava com sete meses. E ela já tava com oito meses. Já tava pra oito meses. Sete quase pra oito. Sete pra oito meses. E eu tinha que correr atrás pra poder... É... Alugar um apartamento. Nesse alugar um apartamento, eu também tinha que correr atrás pra poder escrever ela na... 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 No utente, né? No posto de... No centro de saúde. Escrever ela pra poder eles... Mandar ela pra um hospital. Né? É... Ter a primeira consulta, né? Pra ter a primeira consulta em Portugal. Demorei aqui. Eu fiquei um mês sem ter a consulta assim que eu cheguei. Eu fui ter a consulta. Já ia fazer nove meses. Já tinha feito nove meses, né? Isso. Nove meses. Pois. Eu ia fazer nove meses. Pois. Ela teve a consulta dela... É... Com um mês mais ou menos aqui. Né? Continuei tomando remédios que me passaram no Brasil. Que eu trouxe com a receita. E tivemos que esperar um mês. Até a primeira consulta. Pois é. E o que que acontece, gente? Eu... Consegui arrumar um apartamento, né? Com uma amiga minha. E com um apartamento de uma pessoa que ela conhecia. Né? Um apartamento muito bom. Acho que tem um vídeo aí. Vocês procuram. Tem um vídeo aí do apartamento. É... Alugamos o apartamento. Não tinha móveis nenhum no apartamento. Só o fogão, né? Que é... Fogão. Só o fogão elétrico. Não tinha nada no apartamento. Com o chão. Nada. Com o chão, nada. Não tinha água. Só tinha luz. Tinha nada. Não tinha luz. Tinha luz. Tinha luz. Tinha luz. Só não tinha água. E aqui é o seguinte. É água e luz. Só. Né? Aqui não tem gás. O apartamento é todo elétrico. Alugamos o apartamento. Escrevemos elas no... Elas que eu falo. Ela e minha irmã. Que vieram junto. Escrevemos ela no Tentes. Né? E aí viemos pra cá. Em um sábado. Né? Foi um sábado. Né? E se despedimos do pessoal lá. Dona Maria. Um beijo. Não sei se a senhora vai ver o vídeo. Mas me ajudou muito. A minha chegada aqui. Depois quando minha esposa chegou. Né? Ajudou muito elas. Assinou o documento dela. Da minha irmã. Um beijão. Vou agradecer a senhora pelo resto da vida. E... Chegamos no apartamento. Sem nada. Né? Algumas pessoas doaram as coisinhas assim. Doaram um colchão. Ela dormia no colchão. E eu dormia em um monte de roupa no chão. Botava as roupas no chão. E dormia. E ela preocupada. Mas eu tinha que fazer meu papel de homem. Né? Ela tinha que... Ela tinha que manter, né? O corpo reto. Né? Dormir bem. Por causa que ela tinha um bebê. E eu como homem. Dormia no chão direto. Estava grávida ainda, né? É. Estava grávida. Já estava com nove meses. Tudo isso. A gente passou esse perrengue. Né? Que não estava nada planejado de alugar um apartamento. Né? Exato. A gente teve que passar essa necessidade. É, porque a gente ia alugar o sótão, né? E o dinheiro que eu ia pegar pra... O dinheiro que eu peguei pra poder alugar o apartamento aqui ia comprar tudo de móveis. Né? Os móveis aqui são super baratos. Vou fazer um vídeo mostrando os móveis aqui. O preço dos móveis. Alguns. Né? Só um... É. Teoricamente são um pouco baratos. Então é isso, gente. Viemos pro apartamento. Hoje a gente já tá comprando as coisinhas do apartamento. Depois a gente faz um vídeo mostrando. Depois a gente faz um vídeo mostrando as coisas. Deixa a gente, né? Agora também terminar de... BDF. Depois. Ela só falou que só vai liberar pra mostrar o apartamento quando tiver todas as coisas. Beleza. Mas a gente adiantou muita coisa já aqui. O bebê nasceu. A gente tá vivendo teoricamente bem. Não passa nenhuma dificuldade. Caso de muitos brasileiros aí. Tem muitos que até me chamam, né? Falando, né? A situação. Pedindo ajuda financeira. Pedindo ajuda financeira. Informações. Infelizmente eu não tenho como ajudar financeiramente porque... Só você trabalha. Só eu trabalho. Se ela trabalhasse eu ainda ajudaria ainda. Mas só ela trabalha. Só eu trabalho. Desculpa. Então é assim, galera. Essa foi a nossa... Nosso planejamento. Um planejamento, né? Eu planejei. Foi loucura. É. Eu planejei. Mas depois mudei tudo. E graças a Deus. E com muita força de vontade. A gente deu muito certo. Muito certo. Saí da empresa onde eu trabalhava no início que eu tava aqui. Com três meses eu dei entrada na minha residência. Saí da empresa agora. Nesse mês que passou. Mês de dezembro. Tô trabalhando em uma outra empresa. Mas sempre na minha área. Né? O patrão. Muito legal. E... Vamos entrar 2019 e agora. Com toda a força. Esperar que Deus se dê tudo certo. Como deu em 2018. A gente venha a... Mobiliar nosso apartamento. Você vê no fundo. A minha parede toda branca. Não tem nenhuma televisãozinha. Não. Também não. Você quer assistir a novela da Globo? Não. Ela não gosta de novela. Então, mulherada. Então, rapaziada. É isso. É. Planejamento. Como eu falo sempre pra vocês nos grupos. Né? Que eu acompanho. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. É, ó. Venha preparado psicologicamente. Pois. É o que ela falou, ó. Venha preparado psicologicamente porque é ter... Tenho isso, cara. Até hoje aí. Eu vou fazer um ano. Até hoje. Pois. Meus amigos aqui falando comigo no telefone. Falando só falta você. Só falta você. E detalhe. Imagine um baiano. Acostumado com festa. Vai pra São Paulo. Continua fazendo festa. Né? Com os amigos. Brincando. Curtindo. Eu sempre acordo alegre. Pode estar dia bom, dia ruim. Quer aparecer? Quer? Fala um oi lá. Aí. Tá lá. Todo mundo te olhando. Olha lá. Todo mundo te olhando. Olha lá. E quando eu cheguei aqui, eu senti o baque. Né? Porque o português, ele não é tão aberto como o brasileiro, né? Pra poder a gente sentar, tomar uma cerveja, brincar, bagunçar, fazer um churrasco. Não é assim. E ontem, eu senti muita falta dos meus amigos. Natal ontem, né? É. Ontem, no Natal. Eu senti muita falta dos meus amigos e eles curtindo lá. Só falta você. Só falta você. Pois é, galera. Você quer falar mais alguma coisa, meu patrinho? Não. Pois é, galera. Essa é a Luhani. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Esse é o Bernardo. Esse é o Bernardo. O pequeno Bernardo, portuguesinho. Como que é que o meu padrasto chama ele? Portubaense. É o Portubaense. Mistura de português, baiano e cearense. Portubaense. Pois é, galera. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Vou deixar o meu Instagram no contato aqui embaixo pra vocês. Não deixe de se inscrever. Não deixe de deixar seu like. Ajude o canal a crescer. Olha que família bonita. Tá vendo? Tá vendo. Fala tchau. Curte o canal do papai. Para os velhos inscritos, um muito obrigado. Obrigado por acompanhar a minha história aqui. Para os novos inscritos, um muito obrigado. Seja bem-vindo. Um beijo, galera. Tchau.